Farinha Agora está a filmar Se tem magras faz tudo gris É? Não faz tudo gris Não, não faz tudo gris Quando é que é feio um galo de serote para ser algo intimista Eles são uma espécie ideal para caracterizar as pecas Ele é, pecas um com tudo O que é que é? Não é? Pois, pois Mas este é que está reciclida Pois é E não era reciclida Pegando na confusão para entrar ali Olha lá aqui a miúda a pão e água e vocês dois aí a ficarem fechados O que é que é isso? Uuuuui O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, faz posição a areta agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Farinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá... O que é isso? É isso? Eu te amo Não, não tenho amigos em lá de nenhuma hora Tá aqui, mas tá brincando Tá, vai falar um pouquinho de informática de que é esse? Puxa 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 . 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 Ainda podemos voltar, ela é uma justina Eu não sei o que estou É melhor passar, não é? Estava Esta parte é em esquerda Esta parte é em esquerda? Olha, olha Esta parte é em esquerda Ainda parte é em esquerda Esta parte é em esquerda Aqui é em esquerda Entende? A banho de esquerda A banho de esquerda é em esquerda A banho de esquerda A banho de esquerda É muito mais A banho de esquerda A banho de esquerda Então vamos Ela está atrás Tchau 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 Eu estou a filmar Tchau 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 Tchau